Olha gente, um pouquinho das traíras que nós pegamos Vamos conhecer o açude primeiro Pode notar que está bem cheio de mato mesmo Nós vamos conhecer, vai observando aí pra você ver Não é um lugar muito bonito, mas é gostoso de pescar aí Vamos pra pescaria daqui a pouco Uma trairinha já vem pro papo Aqui Ana, mas está aqui ó Vamos lá, vamos pegar mais O peixe não está saindo muito, mas ó Peguei uma manguinha madurinha do pé ali O pé não, estava no chão Vamos comer agora E essa é briguinha, está o rabo dela machucado Briguinha tona, velho Aí, a segunda já Parece que está diminuindo Estou pegando, isso que importa O importante é a diversão, na verdade Foca aí Vai sair a quarta agora, vamos ver E aí E aí Quarta 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 trairinha Está dando trair hoje aqui Depois vou mostrar Quantidade de trairinha que eu peguei As menores eu vou soltar Vai mostrar Vai mostrar que quando Quando o lugar tem peixe A gente pega mesmo Aqui ó Você vê, está um ventão Está friazinha Mesmo assim, nós conseguimos pegar E aí A outra vai Não sei nem qual que você vai puxar primeiro Vai, 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 vai Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa Ai, essa é grande Olha Olha Vem, vamos ver Vem, vamos ver Vem, vamos ver Vem, vamos ver Essa aqui valeu Essa valeu a pena Olha Saiu ainda Peguei uma grande Olha Chique não Tamanho da boca do bicho Agora um pouquinho da paz da natureza Ai que delícia Curto silêncio Bom demais Pegar maior que der agora que já era Vai pra casa fazer aquele frito Olha Um pouquinho das traíras que nós pegamos Os menorzinhos eu vou ter que soltar Vamos lá Vamos ver como é que eu vou pegar esses bichinhos aqui Bichinho morde Olha Olha que belezinha Vem aqui Uma Duas Vai quieta Vai pra lá Bichinho Duas Essa aqui é a maior zona Aqui eu vou levar pra casa Olha que bonito Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E fora as duas que eu já Soltei Vem aqui O total Dá estranho Ai Vai lá Já solta Peraí Vamos lá que eu vou soltar Uma Tentado menorzinho Para Aqui Da mãe Vai mordeu Duas Tenho Você vai ficar aqui Comigo Vou ler uma maior Também Para Vamos acompanhar O nosso frito Vem 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 com o maior Aqui Isso aqui mesmo Que tá pulando Demais E E Essa aqui Já É Vou soltar Mais Essa Vai pra vida Fih E Mais Essa Pequenininha Aqui Também Isso aí Pessoal Dez Extrairinha A brincadeirinha Vamos lá Vamos lá mas graças a Deus voltou de novo diz que a trairinha tão pequenininha mas logo vai crescer tava falando aqui esse açude aqui já foi quase secou já porque a máquina uma vez passou não sei por qual motivo mas ó graças a Deus voltou de novo e os peixinhos estão crescendo logo não vai começar a pegar umas grandonas aqui nós vamos gravar também valeu pessoal tava indo embora pra encerrar o dia vim no mato aqui ó olha essa sacola olha o tamanho da bonita Ana Luís aqui tem um monte dessa aqui tô fazendo já sacola aqui tem que ser esperto se você fecha o negócio vai atrás aqui ó tem umas grandonas e tornadourinhas quanto pra comer olha o fruto que vem da a benção da pescaria olha o peixe que eu fui pescar lá olha o enche o pote aqui ó vamos derreter a gordura agora eita eita só mais um pouco e isso que vai dar sabor na farofa vai ficar chique hein acompanha aí ae ae Bom, tá frita na peixinha. Ficou bem crocante. Para. Eu já gosto de fritar bem frito, gente. Que daí dá pra comer até com os espinhos. Ele bem fritinho, os espinhos quebram. Fica fácil de comer. Bem fritinho, olha que delícia. Farinha agora. Ficadinho. Hum. Farofa. Farofa. Peixinho frito Arrozinho e feijão E as frutas Que belezinha, não é? Bom pessoal, esse foi o vídeo Aqui tem a farafinha Que delícia Farafinha Se você gostou do vídeo, compartilhe Deixe seu like aí Olha o peixinho aqui Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia